Este ano quero paz no meu coração Quisar ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão Tocas do que se foi, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Tocas do que se foi, sonhos que vamos ver Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Este ano quero paz no meu coração Quisar ter um amigo que me dê a mão O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Tocas do que se foi, sonhos que vamos ver Todo dia nasce, novo em cada amanhecer O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos